Quem coleciona procura por significados. Significado do que colecionar, por que colecionar. A gente se apega a datas, lançamentos, lembranças, principalmente pra quem coleciona brinquedos, claro, da nossa infância. Uma das coisas que eu mais gosto de ver na minha coleção são os lançamentos justamente do ano do meu nascimento. Então hoje tem Barbie de 1985. Oi, oi, gente! Aumenta esse som, my boy! Para de ser louco, ser louco! Tá maravilhoso, maravilhoso! Baixinho, vem que hoje eu tô chuchônico! Semana passada eu cometi uma gafe estrondosa com vocês. Passei o vídeo inteiro falando de dois anos muito importantes que eu considero pra estrela, o ano de 88 e o ano de 89, mostrando uma Barbie de 1987. Deu tilt na minha cabeça? Com certeza! Logo depois, algumas pessoas começaram a comentar Tim, mas noite de gala não é 87? E eu fiquei, what? Gente, eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu não posso mais cometer esse tipo de erro aqui com vocês, já que a minha proposta é levar lembranças boas, recordações gostosas e conhecimento pra vocês. Então esse vídeo foi deletado! Mas eu prometo que eu vou fazer um novo vídeo com aquela noite de gala, com as informações certinhas, prometo, tá? O ano de 1985 é um ano marcante pra história da Barbie, porque ela só tinha três anos de vida aqui nas nossas terras, aqui no nosso lindo e maravilhoso Brasil. E foi o último ano em que a nossa diva de vinil utilizou o molde de rosto e de corpo exatamente iguais ao da americana Build Secrets. 86 Barbie já passa por uma boa transformação e assim por diante ela vai ganhando novas características nas nossas terrinhas. Terrinhas não, né? Porque o Brasil é bem grande. A gente também sempre comenta da qualidade das Barbies da Estrela, dos tecidos, dos cabelos, dos sapatinhos, de todo aquele glamour que infelizmente a gente não vê mais. Até 85 eu diria que as roupinhas da Estrela, elas tinham um ar muito mais delicado, um ar sério, vamos arrumar as coisas aqui, um ar mais sério, muito elegante, muito, às vezes, festivo, é verdade, mas um ar mais sóbrio. Mas o que eu queria falar com o ar era se tratando, na verdade, da qualidade das roupinhas. Elas realmente pareciam ser feitas à mão, porque é uma roupinha de muita qualidade, de muito detalhe, de muito envolvimento entre nós. Então, eu não brinquei com essa Barbie, visto que eu era um pequeno bebê. Mas se você brincou com as Barbies de 85, vamos relembrar um pouquinho da sua infância? E se você não viveu esse ano, ou se, assim como eu, você era um pequenino bebê, vem comigo viver pela primeira vez a imensidão e a beleza do amor de uma Barbie estrela. Até 85, as Barbies da Estrela, elas tinham bastante referências de echarpes, e... Ai, essas coisas que dão tanto glamour para o look das Barbies, e essa daqui tem uma echarpe linda, que é bem fácil de reproduzir para quem não está conseguindo aí uma echarpe original. Mas vamos vê-la... Olha, eu vim de preto para combinar com a minha deusa. Está achando o quê? Não, eu estou olhando ela na câmera, gente. O que é esse cabelo lindo? Olhem só! O nylon até 85 era um nylon bem mais grosso do que a gente costuma ver em outras Barbies da Estrela a partir de 1986. Ele molda muito bem, né, de acordo com o penteado que a Estrela fazia, mas ele tem pouca flexibilidade de mudança, de penteado, e ele também não permite que a gente mexa muito nele, porque ele estraga com bastante facilidade também. Até 85, as joias das Barbies eram sempre as mesmas. aquele que a gente tanto ama, brinco, colar, esse colar aqui, que depois foi desaparecendo aos poucos, mas que sempre aparecia nas Barbies da Estrela, e o anel também de brilhante. Até 85, as Barbies da Estrela também não tinham muita maquiagem. A própria Beauty Secrets tinha um tema justamente para a gente maquiar, fazer penteados, e por isso ela não vinha com muita maquiagem. Então, as da Estrela também acabaram vindo assim com um rosto mais simples. É o famoso rosto formiguinha. Eu vou tirar a e-sharp dela, porque eu quero mostrar os detalhes desse vestido. Até esse ano, as Barbies têm uma característica de ter peças metálicas nas suas roupas. Essa daqui, ela tem essa argola nos ombros, ela se mexe, a gente consegue movimentar a argola, e ela é de metal. traz muito mais veracidade à boneca, ao vestido, à roupa dela. Ele é todo listrado, preto e branco, então na frente a gente percebe esse decote, e atrás ele é mais fechadinho. O vestido, ele tem uma elasticidade, então como tem essa abertura para o decote, a gente não precisa de botões, nem velcro. Até esse ano, a gente utilizava bastante, a Estrela utilizava bastante botão, mas ele não precisa porque ele é bem flexível, é um tecido bem elástico, e dá para tirar a roupinha bem facilmente. Ela tem um cinto com uma espécie de couro, mas ele também é bem elástico, não é couro, e ele é amarrado atrás. Bem diferente, eu não imaginava isso, mas ele é amarradinho. A parte da saia, apesar de ser listrada, olha o movimento que ela tem com o desenho das listras, parece uma zebra, muito lindo. O vestido tem algumas camadinhas, tem esse com as listras, tem uma branca, e só, eu acho, e só. A gente sabe que até esse ano também, as Barbies tinham os botões nas costas, aquele botão que a gente tanto ama, eu adoro esse botão, que permite com que ela faça vários movimentos, uns movimentos diferentões, eu gosto daquele tipo, meio dando tchau, assim, um tchau de miss, olha ali, ai gente, isso aqui é um arraso, tá? Esse é bater o asas e voou, né? Vamos fazer o bater o asas e voou? Aquela, como é que é aquela música do Gugu? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão! Eu gosto do bater palma também, vamos bater palma, Barbie, vamos bater palma, tá, vamos batendo, acho que é mais pra cima, vamos lá, aê! Eu adoro isso! E também tem o do cabelo, né? O cabelo que eu arranro, ops, assim, meio que afofando os próprios cabelos, ó, ai, tô arrumando minha franja, gente! O sapato dela é esse preto, e pasmem, quanto tempo faz aqui no canal que a gente não fala de outro sapatinho que não seja escarpã, hein? olha só, ele é aberto atrás também, olha que lindo! Ai, o sharp dela é essa coisa louca com dois tecidos, ele tem um tecido branco e um preto que dá esse, essa coisa maravilhosa, ó, tudo bom? Então, a gente faz assim, a gente bota esse sharp, ai, calma Barbie, tem que tirar o teu cabelo, luxo, né Barbie? Essas Barbies, até 85, elas sofrem bastante o vinil, o plástico, eles provavelmente sofreram modificações ao longo do tempo, e as Barbies, até esse ano, elas sofrem muito com umidade, variação de temperatura, e eles apresentam às vezes pontos de ressecamento, a gente até já falou disso aqui no canal, essa daqui tem um pequeno pontinho na mão de ressecamento, ele vai ficando, o plástico vai ficando mais esbranquiçado, olha ali, ó, hum, mas vai ficar assim, né Barbie? Nada mais vai acontecer, tá, meu bem? Permaneça assim, respeitamos o seu tempo, a sua idade, fica assim agora, tá? Nada mais pode acontecer. Você provavelmente já ouviu que uma oportunidade não bate duas vezes na sua porta. Quantas vezes aqui no canal a gente já falou que a vida é feita de momentos? Alguns acreditam num Deus, outros acreditam na própria vida, ou ainda acreditam no que tem dentro de si, independente do que você acredita, você pede, pede, deseja, durante as suas orações, durante as suas meditações, e ao longo do seu dia, você vai desejando coisas, coisas que você já desejava, ou novos desejos começam a surgir. Deus, a vida, a sua própria energia, ela não te dá de mão beijada aquilo que você tanto deseja, ela te dá oportunidades. porque quando você pede paciência, Deus, a vida, a sua energia, não te dá paciência, te dá oportunidade para ter paciência. Quando você pede coragem, nada disso te dá coragem, te dá oportunidades para ter coragem. algo dentro de ti começa a vibrar a partir do momento que você deseja, e você nem percebe que a sua energia muda para um caminho ser direcionado daquilo que você tanto sonha. Cada vez que você se sentir com medo, apreensivo, naquilo que você tanto sonha, lembre-se que não existe um momento ideal, ninguém está preparado para receber nada diante da vida. Porque tudo é uma questão de oportunidade. E se você duvidar de mim, pergunte para alguém que sempre desejou ser mãe ou ser pai se eles estavam preparados no momento em que eles se tornaram pais. Eu tenho certeza que a resposta deles é não. Por mais que a gente deseja, por mais que a gente se importe, por mais que a gente se prepare, a vida é uma constante entrega de oportunidades. E não existe um momento ideal. Aquele momento perfeito que a gente imaginou, um acontecimento, algo que a gente queria, uma pessoa que a gente esperava, não são momentos ideais. É a sua energia aberta para que aquilo acontecesse. Ser pai ou ser mãe não tem momento ideal para isso. O coração deles é que estava aberto para receber aquela criança. E assim é válido para empregos viagens, amores, novas amizades e tudo aquilo que você tanto sonha. No final das contas, saiba que tudo que você tanto quer, tudo que você luta tanto para ter, para conquistar, para viver, está dentro de você. A vida, Deus, uma energia maior dentro de nós, só nos dá oportunidades. esteja atento. Um beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo. Mua! Vamos lá.